Olá, bom dia! Como você está? Você está bem? Eu me conheço, galera! Espero que todos estejam bem e protegidos, né? Lembra, fiquem em casa, ok? Então, galera, naquela aula, nós estávamos falando sobre heróis e vilões. Vocês lembram? Nas aulas passadas, nós falamos de heróis e vilões. Muito bem, agora nós não falamos de heróis e vilões. Na verdade, nós vamos falar de heróis e vilões, mas em um outro contexto. Do you like fairy tales? Vocês notam o filme de fadas? Vocês sabem o que é um fairy tale? Sabem? So, what is a fairy tale? Para quem não sabe, Então, a fairy tale is a fictional story that might feature horcóricos characters. É uma história inventada. É uma ficção que nós temos alguns personagens que são horcóricos. Por exemplo, dragons, goblins, witches, and fairies, and elves, and trolls. So, esses são os personagens. Lembra que eu falei que nós temos um lugar, nós não falaremos mais sobre vilões e heróis? Na verdade, nas fairy tales, nós também temos heróis e nós também temos vilões. Certo? We also have fairy tales, we have heroes and villains. Look here. Can you see this picture? Vocês conseguem enxergar essa imagem? Eu quero que isso. Não, 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 não. Olha só, nós temos um livro. Do you like to read? Se vocês gostam de ler, eu gosto de ler muito, muito, muito. O meu livro favorito, my favorite fairy tale book, is The Little Red and Lighting Hood. É a chapazinha vermelha. Apesar de eu sempre estar com azul, o meu livro favorito é da chapazinha vermelha. E é muito preocupada, né? Vocês sabiam que quando a gente está com um livro, os poderes... Ai, o mundo é pequeno quando a gente está com um livro. A gente pode viajar para vários lugares, nós conhecemos o mundo inteiro, nós podemos conhecer dragões, and the fairies, and witches. Books are amazing. So, I love books. Essa atividade de hoje é bem simples, tá? Vocês vão ter que me contar, façam um papel, tá? Bem bonitinho. Um papel, a sua fairy tale favorita. Agora, qual é o seu conto de fadas favorito? Do you have one? Nós temos várias fairy tales, certo? Chacozinha Vermelho, it's one. We have Cinderella, it's a fairy tale. Vocês vão escolher um conto de fadas, a fairy tale that you love, tá? No conto de fadas que vocês amam, e vocês vão ter que reproduzir essa história. Então, por exemplo, aqui, ó. We have a princess and a castle and a prince and dragon. Vocês vão ter que... Pode desenhar, tá? You can draw or you can write. Alguma coisa que remeta a essa história. Então, por exemplo. If you like Lina Red writing good, se você gosta da chacozinha Vermelho, você pode desenhar com uma menina com uma tofinha vermelha, tá bom? Aí você decide, tá bom? So, remember, books are amazing. And espero que vocês estejam no livro, que vocês leiam no livro. It's so great. It's nice to see you, okay? So, guys, that's all for today. See you next week. Kisses, bye-bye.